Quem já viajou de avião sabe que existem muitas coisas que não se deve fazer lá dentro, não é mesmo? Como por exemplo, não pode usar o celular na decolagem e na aterrissagem. Não pode ficar sem cinto, não pode fumar dentro do avião. E também, é claro, não devemos abrir nenhuma janela ou porta enquanto o avião estiver voando. Por que já parou pra pensar o que aconteceria se uma janela ou uma porta fosse aberta em pleno voo? Será que a gente poderia literalmente congelar? Ficar sem respirar? Ou até mesmo ser sugado para fora do avião? Bom, é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. O que acontece se uma janela de avião quebrar em pleno voo? Mas antes de conhecer essa história, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E se já se inscreveu no canal, já deixou o joinha, já arrumou a postura, bora pro vídeo, puxa a vinheta. E antes de tudo, não precisa criar nenhum pânico. Não estamos fazendo esse vídeo pra assustar ninguém. Até porque hoje em dia é praticamente impossível que isso aconteça. Ninguém consegue quebrar uma janela do avião. Isso porque as janelas hoje em dia são feitas para resistirem a fortes impactos. E também da diferença de pressão do ar dentro e de fora do avião. Para isso, as janelas são feitas com um material acrílico, que suporta até 33% a mais do que a força exercida por essa diferença de pressão. Sem contar também que as janelas são feitas com duas camadas, com um espaço entre cada camada. Não é uma simples janela com um simples material. E isso tudo pra deixar a janela ainda mais resistente e preparada para qualquer impacto e diferença de pressão dentro e fora do avião. E até mesmo o formato da janela do avião foi feito para ter mais resistência. E os cantos arredondados servem para distribuir melhor a força. No início da aviação, alguns aviões tinham janelas quadradas. E os cantos quadrados formavam pontos de tensão. E às vezes criavam até rachaduras na fuzilagem. Ou seja, as janelas quadradas tinham mais chances de quebrar nas extremidades. Por isso que hoje em dia elas estão arredondadas. Bom, então vocês já viram que atualmente, com toda a tecnologia e tudo isso que temos... As janelas são bem resistentes e não vão sair do lugar. Mas suponhamos que em algum caso, uma dessas janelas salte para fora, se chilhasse. O cara coloca uma C4 na janela, não sei. Então galera, a pergunta é, o que será que aconteceria caso uma dessas janelas saísse, quebrasse? E se uma janela do avião quebrar em pleno voo? Bom, primeiramente vocês precisam saber que os aviões voam em média a uma velocidade de 890 km por hora. Tendo aviões que podem voar até mesmo a 1000 km por hora. Então é algo extremamente rápido. Sem contar também que fora do avião, quando ele já está lá no alto, as temperaturas podem chegar a menos 34 graus Celsius. Então para vocês entenderem um pouco melhor, vamos sair do avião e entrar num carro. E imagine que você esteja a uma velocidade de 890 km por hora num carro. Aí você decide abaixar a janela do carro. Vai vir muito vento na sua cara, eu acho que vai ficar difícil até mesmo de você respirar. A quase 900 km por hora? Vixe Maria, isso se o carro não capotar, né? E basicamente é a mesma coisa que pode acontecer com um avião sem janela. Então abrir ou quebrar a janela de um avião a 900 km por hora, iria fazer com que muito vento entrasse na aeronave. Resfriando rapidamente o avião e dificultando a respiração de todos. Isso porque além da velocidade estar muito alta, lá fora, lá em cima, também está muito frio. E também a janela aberta começaria a despressurizar o avião, já que a pressão do lado de fora era totalmente diferente da pressão do lado de dentro. E isso causaria um enorme problema. Sem contar também que na hora desse impacto, né? Quando a janela caiu fora, a pessoa que estivesse ali do lado da janela, com certeza também iria junto com a janela pra fora. Como o avião está em alta velocidade, muitas coisas poderiam ser sugadas para fora do avião. E isso tudo aconteceria porque durante o voo, com as janelas fechadas, tudo bonitinho, o avião é totalmente pressurizado. E a pressão interna do avião seria igual à pressão do nível do solo. Isso porque a pressão do ar lá em cima é bem menor do que o da superfície. E quanto mais alto vai ficando, menor é a pressão. E o corpo humano não conseguiria lidar com uma pressão tão baixa. E como então o avião está voando lá em cima, dentro do avião então rola uma pressurização que mantém os mesmos níveis que a gente está acostumado a viver normalmente todos os dias. Isso quer dizer que o ar presente no interior da aeronave é mais denso do que o ar que está do lado de fora. Porque a pressão dentro é maior do que do lado de fora. E é por isso então que se uma janela de um avião quebrar em pleno voo, vai acontecer uma despressurização. E aí máscaras automáticas cairão à sua frente. E aí com isso a pressão do ar de lá de dentro vai tentar se igualar com o ar de lá de fora. Fazendo assim com que o ar mais denso, o ar bom que a gente consegue respirar saia. E com isso então a janela vai virar tipo um aspirador de pó. Sugando tudo que está dentro do avião para fora. Inclusive o nosso ar. O nosso ar pressurizado que a gente precisava para respirar. E é por isso então que a partir desse momento, além de todo o caos que iria reinar ali no avião, as pessoas também começariam a ter dificuldades para respirar. E aí a partir do momento que a despressurização acontece, o piloto precisa diminuir a altitude o mais rápido possível. Porque senão vai tudo destruir, né mano? Imagina se está correndo, janela aberta, está sugando, está puxando. E também vai precisar descer para que o nível de pressão consiga ser aceitável para o corpo humano. E as pessoas não desmaiem do nada. E geralmente uma altitude segura para o ser humano é de 3 mil metros. Nessa altura o nosso corpo já consegue aguentar a pressão. E é por conta disso então que o avião começa a cair. Porque o piloto precisa descer o mais rápido possível. Para evitar que uma catástrofe ainda maior aconteça. Para poder assim salvar o máximo de vidas possíveis. Enquanto isso, na hora da despressurização, as máscaras de oxigênio começarão a cair na frente de todo mundo. Pois como já falamos, naquela altitude, além da pressão do ar estar totalmente diferente, o oxigênio disponível naquela altura na atmosfera não é suficiente para a respiração humana. Vocês estão entendendo que normalmente, em um voo normal, o avião já vai configurado para tudo funcionar perfeito. A pressão certa, o oxigênio certo. Mesmo estando lá no alto. Porém acabou dando erro. Então o oxigênio que está indo para a cabine, está indo tudo para fora. E é por isso então que a nave precisa descer mais rápido. E eles começam a soltar as máscaras de oxigênio. Pois o oxigênio vai começar a ser mandado nessas máscaras. Então se você estiver com a máscara, você vai conseguir respirar. Ou seja, concluindo todo esse assunto, em outras palavras, se uma janela de um avião quebrasse em pleno voo, não seria nada legal. Porque poderia causar um enorme caos dentro do avião. As pessoas que estivessem sem cinto poderiam ficar voando para um lado e para o outro. Algumas pessoas poderiam desmaiar só pelo susto ou pela falta de pressão. O oxigênio diminuindo. Sem contar também as pessoas que estão próximas à janela. Que dependendo do tamanho do buraco, poderiam ser sugadas para fora. E nesse momento galera, as pessoas iriam se machucar. Alguns poderiam ter sérios problemas de audição. E nesse momento só há que esperar alguma manobra do piloto. Às vezes chegar na altitude certa, para depois estabilizar o avião. E depois pousar. E depois pousar. Mas como já falamos galera, vocês não precisam ficar preocupados. Porque atualmente as janelas e portas são bem vedadas. Com o máximo de tecnologia e segurança possível. E segundo um engenheiro, é praticamente impossível um ser humano quebrar uma janela em pleno voo. O engenheiro aeroespacial Shailon Land disse que somente uma peça muito grande e lançada com uma extrema força na janela, poderia fazer ela quebrar. Para quebrar a janela de um Boeing 777, por exemplo. Seria necessário executar uma força de mais ou menos 2.200 quilos. Uma força que um ser humano comum não consegue exercer. E galera, mesmo com alguns estudos dizendo que hoje em dia é praticamente impossível que uma janela quebre em pleno voo. Por incrível que pareça galera, isso já aconteceu algumas vezes. Só que nenhuma dessas janelas que já quebraram, foram quebradas por uma pessoa. Vamos então agora ver esses casos. South East Airlines. No dia 17 de abril de 2018, a janela de um avião da South East Airlines se rompeu durante um voo e quase sugou uma mulher para fora. O avião era um Boeing 737-700. Que ia de Nova York para Dallas. Mas durante o caminho, uma das peças dos motores se soltou. E acabou atingindo diretamente o avião. O objeto também bateu em uma das janelas, que acabou quebrando. Causando uma abertura enquanto o avião estava lá em cima. E essa abertura fez com que a passageira Jennifer Yordan fosse praticamente sugada para fora do avião. E segundo alguns passageiros, quando a mulher começou a ser sugada para fora do avião, várias pessoas correram até ela para agarrar ela e impedir que algo pior acontecesse. Mas mesmo com toda a ajuda, a mulher não resistiu. Já que ela foi atingida por restos da janela. E logo depois desse acontecido da janela quebrar, o avião teve que fazer um pouso de emergência. E pousou no aeroporto da Filadélfia. E nessa história, tirando a mulher que estava sentada na janela, ninguém mais saiu ferido. Segundo alguns especialistas, a mulher provavelmente foi sugada porque estava sem o cinto de segurança. Ou com o cinto afrouxado. Por isso é essencial seguir todas as orientações do comissário de bordo. E manter sempre os seus cintos bem afivelados. E no dia 3 de maio, duas semanas depois desse acidente, outro voo da Southwist Airlines teve que fazer um pouso de emergência. E sabe por quê? Porque uma janela quebrou durante o voo. O avião dessa vez estava indo de Chicago para Nova Jersey. E foi obrigado a fazer um pouso de emergência em Cleveland. Depois que um vidro simplesmente rachou em pleno voo. Infelizmente dessa vez, ninguém ficou ferido. E você acha que acabou por aí? É claro que não. Outro caso bem parecido aconteceu em 2018. Dessa vez não foi a janela do passageiro. Foi o parabrisa do piloto. Isso aconteceu dia 14 de maio de 2018. Com a empresa X-1 Airlines. O parabrisa do lado direito da cabine de pilotagem simplesmente quebrou. E o piloto acabou sendo puxado para fora. Nesse caso, o piloto estava usando o cinto de segurança. E aí o que aconteceu? Ele foi puxado para fora, mas conseguiram salvar ele por conta do cinto. E assim ele conseguiu voltar para a cabine da aeronave. E efetuar um pouso de emergência. Felizmente nessa história, nenhum passageiro ficou ferido. Mas o piloto e um outro membro da tripulação acabaram sofrendo algumas lesões. E a janela que quebrou foi lá na cabine dos pilotos. E os passageiros nessa hora não estavam entendendo o que estava acontecendo. Um passageiro contou depois que na hora as luzes do nada apagaram. E uma comissária de bordo que estava fazendo o seu serviço. Do nada foi arremessado para o teto do avião. Junto com seu carrinho de comidas. Depois disso tudo ele disse que ouviu um barulho muito forte de ar. E nessa altura os passageiros já sabiam que estava acontecendo alguma coisa de errado. Pois as máscaras de oxigênio acabaram caindo. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com aquele parabrisa naquele dia. E a única coisa que a companhia disse foi que o voo teve uma falha mecânica. E foi só isso, eles não deram mais nenhum detalhe. Mas isso galera já aconteceu várias e várias e várias vezes. Tivemos vários outros casos. Tem um aqui em 1990 onde o piloto também foi praticamente jogado para fora. Depois que o parabrisa dos pilotos não aguentou e acabou explodindo. Mas como já falamos podem ficar muito tranquilos. Pois mesmo contando alguns casos aqui que já aconteceram. Você precisa levar em conta que existem muitos mais voos todos os dias. Do que casos envolvendo fatalidades com janelas quebradas. Teoricamente se isso acontecer é bem perigoso né. A situação de pânico, de caos. Então não precisa se preocupar. E sem contar também que em todos esses casos em que a janela do avião já quebrou. São feitos vários estudos, troca de equipamentos, de materiais e tudo mais. Para que isso nunca aconteça novamente. E segundo alguns especialistas dizem que é mais fácil ganhar na Mega Senna. Do que uma janela sair em seu voo. Então esse lance da janela pode acontecer? Pode, mas no nosso dia a dia existem muitas coisas perigosas. Que também podem acontecer com uma probabilidade muito maior. Se você estiver andando na rua por exemplo e não estiver prestando atenção. As chances de algo ruim acontecer são bem maiores né. É isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez não é para ter medo de avião tá. Até porque ó, já falamos isso várias vezes. Mas o avião é um dos transportes mais seguros de todos os outros transportes. Quer comparar os acidentes que acontecem com carros e os acidentes que acontecem em avião? É só procurar aí. Então é muito mais seguro você viajar de avião do que de carro por exemplo. Não precisa ter medo, demorou? E esse foi o vídeo de hoje galera. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. Achou interessante? Então deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal também se não é inscrito. E envie lá para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu tio, para a sua tia, sei lá. Bom galera, então é isso. Siga a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Mande um aviãozinho para a gente. Lá nas nossas redes sociais, demorou? Estão aqui na tela, é só você procurar aí, seguir a gente, mandar um alô. E nós vamos ficando por aqui. Veja outros vídeos do canal. Aqueles que você ainda não assistiu, deve ter um monte aí. Ou aguarde. O vídeo que vai sair amanhã. Bom galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Te vejo amanhã. Vamos ficando por aqui então galera. Isso tudo pessoal. Valeu! Tchau!